Em Sergipe, os caminhoneiros continuam paralisados em seis pontos de manifestação nas rodovias estaduais e federais que cortam o estado. De Aracaju, fala a repórter Raquel Alana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, seis pontos foram bloqueados em rodovias que cortam o estado. 99% dos postos de Aracaju chegaram a ficar quase 24 horas sem combustível, até o final da tarde do último domingo, quando nove caminhões-tanques distribuíram álcool, diesel e gasolina entre postos do estado. Órgãos públicos decretaram o ponto facultativo nesta segunda-feira e essa ação se estendeu para a rede de ensino. 160 mil alunos ficaram sem aula na rede estadual. A Universidade Federal de Sergipe e também o Instituto Federal do Estado decretaram aí o cancelamento das aulas. A gente ainda traz as informações da Central de Abastecimento de Aracaju, que informou que devido a essa situação, 80% das entregas de frutas e hortaliças foram comprometidas. Raquel Alana, de Aracaju, para o Brasil em Rede.